E aí galera, beleza? Quem fala aqui é o Toys E galera, eu tô aqui trazendo mais uma build pra vocês Desta vez aqui eu tô com o Mikio E trazendo pra vocês também não só a build Mas também a skin dele, beleza? E tá bem da hora, bem bonita Vale muito a pena Vocês conferirem essa build aqui com ele, tá? Vamos perder ali a... Aí é complicado GG Perdemos Já era, morri também Ui meu Deus Sabia que ia morrer Enfim galera Essa skin aqui dele é uma skin bem diferente Porque não é todo mundo que tem ela E queria mandar um salve aí pro meu inscrito É isso aí, cai esse gamer aí Que ele me expande no visual A conta dele pra poder mostrar pra vocês A skin Traz essa build, beleza? Então bora pra lá Vamos aproveitar e vamos Vamos normal aqui mesmo sem Teletransportar A skin tá bem bonita Só consegue ir na caixa de Pandora Então é uma skin bem rara mesmo Nossa, mas Essa bicha tá bem... Hmm Essa blade protege minha vida Fall back O amigo precisa de bastante mana Porque ele usa muita mana Pra usar as habilidades dele Muita mana mesmo Levei um, morri Colocar uma ward aqui vai facilitar a vida Será que já voltou o buff aqui? Tem que virar treta Nossa, vazou todo mundo Meu Deus do céu O time é meio que tardado Beleza Vamos voltar então aqui pra nossa boot A skill que eu ouvo primeiro aqui é sempre a segunda Mas fica a critério de vocês O time é bem loucão Oh não Nossas torres estão sob ataca Teleporta para retornar seus inimigos Deixa eu ativar aqui Matamos ali Matamos, quase levamos o cara E o time dormindo Trage kill É hora que eu estou com item farmado só até agora Vamos ver E o time dormindo Beleza Torrena. Torrena nossa. Beleza. Dei uma adiantada monstra aqui na lane, cara. Carreguei a lane sozinha, velho. É isso. Pronto, vê como eles estão bem perdidos aí no que eles estão fazendo, cara. Deixa eu praticamente carregar a lane aqui. Deixa eu praticamente carregar a lane aqui sozinho. Esses caras estão bem loucos, né? Dois itens formados até agora. Bem de boa. Boa. Vamos descer. Vamos ver. Nossa. Caraca, velho. Isso foi por pouco. Tá em cima do tanque mesmo, porque eu sou bem louco. Boa. Boa. Ah, foi ela que levou o tanque ainda, velho. Roubando o kill aqui. Que isso. Na cara dura. Eu tô querendo tá no cara. Essa build aqui fica muito forte nela, velho. A única coisa que falta aqui. A única coisa que falta aqui é mana, cara. Falta muito mana aqui. Tipo, agora eu já tô quase sem mana já. E mana é essencial para ela para usar as habilidades. Uma coisa que não pode faltar. Eu acho que para a gente ficar melhor a gente pode fazer algo. Mas depois eu vou mostrar para vocês o que eu vou trocar aqui nessa build. Para ficar 100% mesmo. Merda, eu não acredito. Ele vai tentar fugir ainda. Já era. Ah, essa foi boa, cara. Então, galera, é... A única coisa que ela precisa mais é mana mesmo. Então, eu acho que dessa build de tudo aqui, a gente pode mudar a bota. E eu vou mostrar para vocês depois a mudança da bota, tá bom? Eu acho que essa é a única coisa que precisa mudar. Ela fica muito... Tipo, agora ela tá muito forte mesmo. É... Com essa build até agora sim. Isso que eu tô com 3 itens farmados e não farmei o quarto item e o quinto. Que deixa ela mais forte ainda. Mas eu vou mostrar para vocês depois o que precisa ser mudado na build, beleza? Olha, eles estão atrás de kill mesmo, velho. Nossa, quase double kill aqui no bagulho, mano. Meu Deus. Tinha assim na dupla aí de finaleira aí. Beleza. Vamos ver como é que a gente ficou e a gente vai para a build. 7 barra 2, galera aí. Um número bom até. Um número bom. Então... Podia ser melhor até... Talvez podia. Mas enfim, né? 7 barra 2 tá bem bom. Mas vamos para a build, galera, então. E daí a gente comenta sobre tudo lá. Fui. Beleza, galera. A gente chegou aqui na build. E seguinte, galera. Como ele não é um corpo a corpo. Eu sempre dou uma resistência maior para quem é corpo a corpo, tá bom? Independente do que seja. Eu sempre gosto de colocar itens com mais resistência. Então eu escolhi para o Mikkel aqui. De primeiro de bota. De botas guardiãs, tá bom? Que te dá mais 3 a 5 de armadura. E mais velocidade de movimento. Porém, cara, ali eu percebi que... Ele fica bem frágil na questão da mana. Então eu acho que é uma bota bem bacana para vocês colocar para ele. Ao invés de vocês colocarem aqui essa bota. Seria a botas místicas mesmo. Beleza, Claren? Então vamos editar aqui. Tiramos essa bota. Colocamos botas místicas. E damos um ok. É... Vai tirar um pouco a resistência dele do jogo de começo aí. De início de gameplay. Porém, você já vai ter o segundo item que vai dar resistência. Então, esquece aí. Aquela bota. Pode usar botas místicas que eu acho que fica bem melhor na questão da mana. Eu usei agora essa bota para fazer esse teste mesmo. Já gravando para vocês. Porque eu usava botas místicas. Mas... Vou usar botas guardiãs. Vamos ver o que vai dar. Mas... Ele fica bom. Ele fica com uma resistência bem maior. Porém, eu acho que botas místicas servem mais para ele como assassino. Porque ele não é tank, não é off tank. Então... Ele... Precisa mais de mana. Mana é o que ele mais necessita. Então, essa bota é muito boa. Porque além de ela te dar 250 de mana. Ela tem a habilidade ativa que restaura 260 de mana. De todos os aliados no raio de 1000. Além de você, todos os aliados também. E tem uma espera somente de 30 segundos. Então, é muito bom. Vale muito a pena. E ela também te acrescenta mais de 80 de velocidade de movimento. Então, eu acho que botas místicas aí para ele ficar muito melhor. Serve aí como uma luva. Então, vale a pena aí. Já colocar essa bota de primeira. Se você quiser colocar a bota guardiã, pode meter. Eu acho que fica bem bom também. Mas eu acho que botas místicas servem melhor para ele. É... De segunda aí, cara. Eu gosto de usar radiação imperial. Porque além dela te dar vida. Vai te dar mais 10 em todos os atributos. Mais 10 de regeneração de vida. E mais 30 de armadura. Como eu falei para vocês. Heróis corpo a corpo precisa de uma certa resistência. Eu acho que para ele serve muito bem esse item aqui. Esse item tem um item muito bom. Então, vale a pena usar já logo de segunda aí. E ele também queima unidades inimigas. E herói inimigo que estiver próximo aí. É... Dá um dano mágico que valende 50 mais 1% da vida máxima do alvo. Então, vale bastante a pena ir ser por segundo. Então, vale bastante a pena aí. Você usar esse... Ele é um herói que é corpo a corpo. Então, você sempre vai estar perto. Você sempre vai ter um alvo que vai estar próximo. Então, até nas horas que você ulta. É... Utando... É... Comando aí. O dano que você vai dar na ult. Com 50 mais 1% máximo de dano mágico. Vale muito a pena. Ainda mais para atacar um ADC. Que não tem quase nada de resistência e tal. Vale bastante a pena. Em terceiro aí galera. Eu coloco máscara diabólica. Que é para aumentar o dano. Aumentar a velocidade de ataque. E também te dá aí mais... 250 de vida. E mais 10 em todos os atributos. Mas o principal desse item mesmo. É o roubo da vida física. Que aumenta mais 20% aí. Que é muito eficiente aí para o Mikio. Porque... Vai roubar bastante vida ainda. Ainda mais quando ele lutar. Quando ele lutar. Ele vai ganhar uma vida bem... Bem boa aí. Vai ter um... Um HP recuperado bem bom aí. Porque... É bastante ataque. É bastante dano que ele dá na ult. E com esse erro 20% de roubo de vida física. Ele vai ter bastante aí... É... Chance aí de recuperar bastante vida. Beleza? E ataques de heróis corpo a corpo. É... E ataques de heróis corpo a corpo. Contra heróis inimigos. Tem sua velocidade de movimento aumentada em 90. Então... Tu vai ter velocidade aumentada em 90. Quando tu atacar alguém. E reduz também a velocidade de movimento do herói. Que você já está atacando. Então vale muito a pena esse item. Esse item é muito bom velho. Muito bom mesmo. Em quarto aí galera. Eu coloco aqui um Divino. Que é para já aumentar o dano. Porque a gente não pode esquecer que Mikio. A gente coloca assim. Ele não é tanque. Nem off-tank. Ele é um assassino. Então ele precisa de dano. Ele precisa de agilidade. Ele precisa de pum. Chegar e matar. Então... Aí o canhão Divino aí. Cara, depois que tu farmar esses quatro itens cara. Velho. É muito difícil tu não matar um dos... Cês viram ali. No final ali foi double kill por causa da minha ult. É... Eu tentei em cima do cara. Matei. Depois eu só pulei em cima do tio e matei. Eu tava farmado com esse item. Faltava só mais um pra formar esse item. E... Eu tava com o dano dele aí. Então é muito bom. Esses quatro itens vai te garantir cara. Um dano absurdo aí. É... Vai te garantir uma vantagem muito grande nas TFs. Porque tu vai ter um dano. Vai ter uma resistência bem boa. Então... Vai dar bom cara. Confia em mim. Em quinto item cara. Eu coloco o martelo do juízo. Que vai te dar mais 10 em todos os atributos. Mais 300 de mana. E mais 70 de armadura cara. Então vale muito a pena. Tá bom. Vale bastante a pena mesmo. É... Usar esse item aí. E... Eu já falei sobre esse item. Com o... O eustáculo bombom. Que eu fiz... Foi o último vídeo. O vídeo antecessor desse. E... Ele é muito bom mesmo. Reduz também a espera de habilidades em 15%. E... Ele aumenta aí. Dá um dano extra de 125% de dano base aí. Adicional. E ele usa a velocidade de movimento do teu alvo. Então vale muito a pena. Esse item é muito bom mesmo cara. Tanto pra dar uma resistência aí. Quanto pra dar um dano a mais aí. Um dano adicional. Beleza. Galera. Como esse item aqui velho. Ele te dá mais 300 de mana. É... Se você quiser... É... Usar a outra bota que eu tava usando antes. Que é a bota guardiã. É... No lugar da bota aqui na botas místicas. Tu pode colocar a bota guardiã no lugar das botas místicas. E no lugar desse segundo item aqui. Radiação imperial. Você pode colocar aqui... É... O martelo do juízo. Que ele vai te dar mais 300 de mana. Então... É... Vai ser uma mana extra aí. Se você não precisar usar essa bota. Preferir usar... É... A bota aqui. A bota dos guardiãs. Também fica bem bom. Dá pra você fazer um teste aí. Usa. Vê se você gosta. É... Fica bem bacana também. E por último. Caramba. Eu coloco o Pian Wigno. Que vai te dar mais 20 de agilidade. Mais 36 de ataque. E vai te dar mais 35 de velocidade de ataque. E cada ataque vai reduzir a mana do alvo em 60. A causa de um dano mágico. Tá bom? É... Velocidade de movimento também te dá mais 10%. E você com essa habilidade ativa. Causa imediatamente 250. Mais... Agilidade de vezes 2 de dano mágico ao alvo. Reduzindo sua velocidade de movimento em 30% durante 3 segundos. Que é muito bom. Vale muito a pena aí. Eu coloquei ele por último aí. Que... É... Eu acho que esses 4 primeiros itens. É os mais essenciais pro Mikio. Claro que tem um leque de possibilidades pra tu fazer uma build com ele. Eu deixei ele muito forte. Cara. Ele bem resistente. É logo no começo. Então pra você entrar nas terras aí. E levar a torre. Como eu fiz aí. Vale muito a pena. Vale... É muito bom mesmo. É... Cara. Tu formou o quarto item. Cara. Vai... Já vai estar numa vantagem muito grande aí. Eu querendo lembrar também vocês cara. Que os Glyphos e a Joyce dessa conta aqui. Ela não é os mesmos que eu uso. Então. Eu já tô em certa desvantagem. Depois das mesas que eu usasse. Eu já ia ter uma vantagem bem maior. Pela chance de cria de over de HP que tem na outra. E pela velocidade de movimento. E tudo mais. Entendeu? Então. Tem um diferencial aí. É... Eu vou trazer um... Posso trazer um vídeo pra vocês. Mostrando essa build aqui no... Na minha conta. Com os Glyphos e com os Glyphos que eu uso. É... Logo no começo vai dar uma diferencinha aí. Bem boa. É... Mas é isso galera. Essa é a build. Espero que vocês tenham gostado. Tá bom? É... Se vocês gostaram. Eu peço que vocês sapequem esse like. Que é pra dar uma força pro canal. Tá bom? O gostei de vocês ajuda muito. Então obrigado por quem tá dando um gostei. E galera. Se você não tá dando um gostei brother. Por favor mano. Sapeca o like logo no começo do vídeo. Já que é pra não esquecer. Beleza? E é isso galera. Espero que vocês tenham gostado realmente. Se inscreve se você não é inscrito no canal. Deixa aí nos comentários. Sugestões do conteúdo. Seu feedback. Beleza? É... E é isso galera. Se inscreve se você não é inscrito. Ativa o sininho de notificação aí. Pra receber notificação de vídeo novo todos os dias. Beleza? E é isso. Obrigadão mesmo galera. Tamo junto. Até o próximo vídeo. É nóis. E falou.